E olha só, gente, um caminhão de uma construtora de Rio Preto caiu agora de manhã em uma cratera no bairro Boa Vista. A gente tem algumas imagens pra te mostrar. Olha só, pessoal, as rodas traseiras foram engolidas pelo buraco que ocupava parte da rua, né? Com o peso do caminhão, um cano de água se rompeu, pessoal. E olha só que irônico. Esse caminhão que a gente tá observando, ele é da empresa que trabalha ali, que faz a construção das obras anti-enchente na Avenida Badiba City. Tava carregado de terra por conta dessa obra, foi passar por essa rua aí, que é bem pertinho da nossa sede do SBT, em Rio Preto, e acabou sendo engolido. Prefeitura disse em nota que esteve no local e constatou que o problema foi causado pelo rompimento de uma tubulação que é de responsabilidade do SEMAI. A autarquia informou que já verificou o local e o reparo deve ser feito hoje à tarde. Já a empresa dona do caminhão disse que não houve feridos e que o veículo já foi removido do local e o trânsito já está liberado.